Música 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 Boa aí pessoal aqui fala a DarkVortex Seja bem vindo aqui a mais um vídeo E desta vez Trago-vos aqui um vídeo de Um vídeo Trago-vos aqui um vídeo de Five Nights at Freddy's 2 2 E Pessoal para vocês saberem Eu tenho o som no máximo Eu estou a usar as cunas Eu só não vou pôr a luz A luz desligada porque Depois não se chegue a minha cara Música Mas ok pessoal Eu espero Que não me caio todo Porque isto vai ser muito mal Agora vai pessoal Estou a chorar Ops Aí está Ok Grand Reopening Grand Reopening Ok Pessoal desculpem o O O logotipo Do tipo de Programa que eu estou a usar para gravar Mas é experimental É trial Eu não comprei Eu não comprei o programa Mas vamos lá agora Ok Ok Oh meu Deus Eu acho que não estou a gravar o rato Sim vai cá Vamos postar uma relação Ok aqui está Toy Bonnie O Toy Freddy e o Toy Chica Aqui Está O The Puppet Se é que não me engano Aqui não é que está Aqui está Foxy e o resto da banda Da primeira coisa Aqui está isto tudo É só para vos mostrar Ai tenho uma máscara Ok Ok Estão aqui todos Felizmente Estão aqui todos Mas É sempre necessário mesmo assim Ver Ver as nossas O meu rato O rato está a bugar Porque eu acho que Eu não devia estar a gravar o rato E acho que estou a gravar o rato Se tiverem a gravar o rato Desculpem Mas pronto Ok Ai Ok Aqui Oh fuck Posso me dar a não evitar acontecer coisas? Olhos brancos a sério meu Quem é que põe olhos brancos nisto? Oh Olha a Mangle Eu não sei se ela Eu não sei se ela é suposto estar lá ou não Por acaso não sei Mas realmente não sei Mas realmente não sei Ok Eu não sei se ela é Como o rato é bugar? Eu não sei se ela é suposto estar lá ou não Como o rato é bugar? Ah Mas realmente é um... Opa Eu não sei se ela fazer isso Ok f*** Oh não Oh não Oh shit Oh não Oh lá Apagando a guitarrista Guitarrista Eu estou usando muita flashlight Não devia estar a fazer isso Oh 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 fuck O meu rato está por causa Não consigo ver onde ele está Pessoa Eu não sei se conseguem mas eu não consigo Oh fuck Ok continuo aqui Deixa eu ver na cresta Oh fuck me Olá chica Ok Ok tu estás aqui Não está ninguém aqui não Ok tu não estás aqui Deixa eu ver Ok Ok pessoal Se passarem esta noite vai ser muito bom E só vou fazer um vídeo em cada noite Se quiserem Se vocês quiserem Oh 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 Jesus Eu gosto de mim muito alto meu Mas que raio What the fuck Quem é que faz bonecos tão alto meu Eu não sei Deixa eu ver Oh Jesus Oh Estou cá acendendo um flashlight Vou morrer Oh meu Deus Não 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 Oh shit Caixa de música Caixa de música Caixa de música Caixa de música Clica nela Oh oh Ok 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 Tudo controlado Tudo controlado Eu sei Só vou falar Mas não sei Que vão ver A pessoa sempre Aqui a ver as Cheiras Ok Não sei Que se passou Ah Olá Estão tudo bem Oh, meu Deus Oh Fucking Não posso dar o continuous Oh Oharu Oh shit Oh shit A Bonnie a Bonnie A Bonnie Oh god Oh oh ela ta entrando em coisa Oh fuck on the stick And Oh Oh fuck Oh shit Ai, tem que ir aqui Oh, God Oh, God Ai Ai, Jesus Ai, ai, ai Se o cobalho não se tivesse a falar mas eu estou mesmo todo cagado Literalmente, não, não é literalmente Ai Fuck Sai daqui Uai Sai daqui, meu Não gosto de ir Sai Oh, fuck, não tenho Oh Uuuuuh Uuuuuh Filho de uma ronda Se eu pudesse dar mais use Eu tirava a lanterna que eu estou a usar Oh, shit Oh, fuck Oh, shit, meu Oh, oh Pessoal, desculpem-me, eu estive de fazer um corte Uuuuuh Wtf Eu Uuuuuh 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 A maior parte dos comentários Diga nos comentários Tipo Vídeos Se quiserem, não é Se não quiserem Não digam nada Digam logo Não Não faças mais destes vídeos Porque tens uma Uma merda E Mas tipo Lá, pessoal Foi, é só isso que eu queria dizer Ahm E pronto Like, favorito E fui Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma